E aí galera, beleza? Mano Kako na área para mais um vídeo sobre War Spin Online E estamos hoje aqui com as skills dos proscritos, né? Forsaken, né? Os mortos-vivos aí do jogo As skills de base, tá? Fazendo aqui uma playlist Avaliando as skills de base das raças existentes no jogo, tá? Essa aqui já é a terceira Vai faltar só os escolhidos, beleza? Então já peço, deixa que lhe gostei no vídeo Que ajuda muito o canal E se gostar do conteúdo, mesmo por favor se inscreva para não perder os próximos vídeos Vamos lá Vamos começar aqui com as skills do ceifador Temos aqui, ó, ex-visceração Galera, essa skill aqui, aquela skill O que ela tem diferencial das outras É que pro ceifador, ela vai dar dois pontos de ódio, tá? Mas isso aí É... Pra quem gosta da skill da besta De virar besta, é boa Mas fora isso É aquele negócio, né? Ela só dá um dano Mais dano, tá? Só dá um dano aumentado Só dá mais dano Só serve pra matar mais rápido, beleza? Então vamos agora aqui com aparência demoníaca Galera, essa skill aqui Eu acho o seguinte Ela deveria Ela deveria ser... Como é que se diz? Eu acho Que ele... Quando ele virasse esse demônio Ele deveria ser Dar mais dano, né? Mais dano com mais velocidade, né? Mas aqui é o contrário O que acontece? O ceifador tem uma skill de base Que ela aumenta a velocidade de ataque, né? Que é muito top Só que... É... Quando ele vira o demônio Esse monstrão Ele não... Ele perde essa velocidade Essa velocidade é convertida Em recarga de habilidade, né? Você pode usar habilidade, obviamente, né? Mais rapidamente E... Eu não preferiria ser Eu ia preferir se Aumentasse o dano Né? Aumentasse o seu dano Porque você tá um monstrão forte Aumentasse o seu dano E você atacasse mais rápido, né? Mas não Você aumenta seu HP É legal Você aumenta seu HP Você aumenta o seu mana Mas... E você tem mais Recarga de habilidade, né? Menos tempo pra usar skill É... Então é uma skill que pra mim Pra mim Com o meu ceifador Não faz muita falta, tá? É... É um skill boa Mas... Eu não vejo ela Como muito... Muito útil Eu vou botar como não faz falta, tá, galera? Não faz falta para mim Como ceifador Eu não uso muito A forma demoníaca, tá? E temos outro aqui, ó É... Impulso Sobrenatural Eu acho que é isso, né? Ela é uma skill Que faz você se mover É igual uma skill do mago Vamos dizer assim, né? Você vai se mover Para o ponto Que você... Marcou ali, né? Onde você vai usar a skill E ela vai imobilizar os inimigos É uma skill ótima No PVP Né? E na forma demoníaca Você... O inimigo vai sangrar Também, tá? Ela faz tudo isso Você move Imobiliza o inimigo E faz ele sangrar Na forma demoníaca, né? Então é uma skill Que eu preferiria No PVE Né? Não, no PVP No PVP Eu acho que é uma skill Interessante É uma skill muito boa Vou botar que ela é Boa no PVP, tá? Ela pode ser usada Estrategicamente ali Beleza? Aí temos aí, ó Indulgência do caos Essas skill Essas que eu falei É a skill Que no modo normal Você não tá em forma demoníaca Você aumenta Sua velocidade de ataque E aumenta Sua dano crítico É uma skill Muito, muito boa Eu boto até como top, tá? É uma skill muito top Do ceifador, beleza? Vou botar como top Deixa eu ver se eu consigo aqui Eu vou ter que subir aqui Um pouquinho, ó Top É uma skill Muito top Você fica com velocidade de ataque Eu tenho meu ceifador Ele tá nível baixo ainda Nível 15 Cara, eu consigo aumentar Em 15% A velocidade de ataque E em 15% Ou 17% agora Eu não lembro O crítico É muito bom, cara Essa skill é muito boa Absurda, tá? Eu vou botar como top Por enquanto Se de repente ela descer Ela vai ficar ali no Boa no PVP, tá? Mas por enquanto é muito top E temos aí, ó Escudo Sombrio Não Correntes do submundo Ah não, galera Calma aí Essa corrente do submundo Que imobiliza o inimigo, né? Aquela lá Impulso sobrenatural O que que ela faz Além de Ela move o personagem É, eu não tô lembrado Vou botar na tela aí Pra vocês verem, tá? Não tô lembrado agora Mas ela é muito boa Também no PVP, tá? Então essa corrente do submundo Com certeza Ela é no PVP Muito útil Com certeza, tá? A outra que eu não tô lembrado agora O que que ela faz Além de mover o personagem Porque ela dá um impulso, né? Não tô lembrado agora Mas enfim Ela é muito boa no PVP Agora vamos com o Encantador, galera Temos aí o Prisma Sombrio Que nada é Além de Dar um dano a mais, tá? Nada além disso Beleza? Cura de combate Essa skill aqui Ela com certeza Ela salva Né? Em momentos cruciais Ela pode te salvar Beleza? É uma skill de cura Não é uma cura considerável É uma cura mesmo Pra momentos críticos Ah Vou botar que ela é boa No PVP PVE No PVE Ela é melhor Porque no PVP Se você for stunado Ou imobilizado Ela não vai conseguir te salvar Tá? Então vou botar que é uma skill Melhor No PVE Tá? Aí temos aí a skill Fraqueza É Eu não testei essa skill Aqui nível máximo Quer dizer Eu testei algumas vezes Né? Testei no manequim Então O dano Que ela A defesa Que ela enfraqueceu Ali não foi muito Questão aí De 15 pontos A mais de dano Então Eu vou botar que é uma skill Eu posso estar falando besteira aqui Né? Porque de repente Quanto mais defesa É mais porcentagem Né? Pode ser por porcentagem Sendo por porcentagem Ela pode tirar um dano significativo Né? Mas com os testes que eu fiz Não foi muito boa não Tá? Então eu vou botar que ela é boa No PVE Eu botaria que ela não faz falta Pelos testes que eu fiz Tá? Mas se for por porcentagem É uma skill boa Tanto no PVE Quanto no PVP Né? Uma skill top Vamos dizer assim Mas como eu não tenho Assim É... Autoridade pra falar da skill Eu vou botar que ela não faz falta Tá galera? Se você já usou Ou usa Deixa nos comentários aí Por favor Porque eu não conheço muito a skill Fraqueza A skill do encantador Beleza? Aí temos aí ó Chamado Ih! Essa skill aqui galera É uma skill muito top Pô Você chama aí Você pode chamar Dependendo da sua recarga de habilidade Até três Né? Três cachorros demoníacos Pra te ajudar Né? Então eu vou botar como top Galera Eu vou botar como top É uma skill Que dá uma dor de cabeça Ao oponente Tá? É uma skill Que dá uma dor de cabeça Vou ver se consigo subir aqui Aí ó É uma skill chata É uma skill muito boa Né? Pra você Então É uma skill top Tá? É uma skill top É a skill de chamado Do encantador Aí temos aí ó Opressão Essa skill aqui É pvp puro Galera Pvp puro Não tem muito o que falar Você imobiliza O seu inimigo Tá? É Pô Isso aí é muito top Ajuda bastante A pvp Ela no pvp é absurda Com certeza Faz uma diferença Tá? É Vamos agora com o necromante Cuspe venenoso Ela skill que dá É um dano Né? Um dano A mais Tá? Não tem muito Que falar Além disso E ela dá uma comba Ela comba com a Próxima skill Que é o Olhar mortal Essa skill aqui galera Olhar mortal Eu não entendo Eu não entendo Muito ela Eu sei que ela Ela Se você usar ela Num oponente Duas vezes Com o hp Não Se você usar no oponente Duas vezes né? Com o hp máximo Ele vai diminuir A vida máxima dele Essas duas vezes Tá? É só isso Eu não consegui Ver o uso dela Com o oponente Com o hp Já é Diminuído né? Com o hp Não no máximo Não cheio Então eu vou botar Que ela é boa Eu vou botar Que não faz falta Galera Ela comba Com o cuspo Venenoso Da seguinte forma Se você Usar ela Duas vezes Num oponente Logo em seguida Usar cuspo Venenoso O oponente Vai ficar envenenado Né? E vai perder HP Tá? Vai perder hp Periodicamente Um venenoso ali Vai estar envenenado Mas Não faz falta É uma skill Que pra mim Que não faz falta Se você é necromante Gosta dessa skill Aqui Por favor Deixe nos comentários Como é que você usa Né? Se ela é boa Se vale a pena usar É Com o hp Já abaixo Eu não sei usar Essa skill Mas na verdade Eu não sei usar Então pra mim Não faz falta Tá? Não faz falta Mesmo E temos agora Aí ó É Pesadelo Ó Essa skill aqui É top Galera Essa skill aqui É pvp Puro 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 É Não posso ver Alguém usando ela No pve Você pode usar Ali quando tiver Poucos inimigos Né? Como ela só Imobiliza Um inimigo Então Eu acho que não Eu acho que não Um pve Não faz É pvp Essa skill aqui É pvp Purinho Tá? Muito top Essa skill Necromante Aí temos aí ó Escudo dos ossos Ih Cara Essa skill é muito boa Essa skill Essa skill é tão boa Tanto no pve Quanto no pvp Tá? Eu vou botar Que ela é top Vou botar Que ela é top Porque é uma skill Muito Muito Forte Muito Forte Mesmo Né? É Você usa em você mesmo Não tem como você errar Né? Então Não tem como falhar Então É uma skill Ela é melhor Vamos botar que ela é melhor No pve Por quê? Porque no pvp Ela pode ser Anulada Né? Se você Vamos supor Você usar A skill em você mesmo Obviamente O inimigo não vai te atacar Né? Ele vai tentar Te imobilizar Até você Acabar Até o seu escudo acabar Tá? No pve Não No pve Os npcs Não tem essa inteligência Né? De parar De te atacar Então É uma skill Melhor Vamos botar melhor no pve Ela é top É top Mas como vai ter Outra skill top Que vai entrar ali E vai entrar agora Então ela vai perder O lugar dela, né? Ela sentiu o gostinho Do top já Mas vou botar Que ela é melhor Tá? No pve Tá? Se eu conseguir Mexer Que eu não consigo Acontece isso Às vezes Eu não consigo Mexer Na skill Aqui ó Melhor No pve Beleza? E essa skill Que eu vou entrar Aqui agora Selo ancestral Essa skill Essa skill aqui Salva com certeza Em momentos Pve Pvp Que isso Essa skill Absurdo Absurdo É skill top É uma skill top Com certeza Você usa em você Vida E essa skill E essa skill Que ela não era Muito utilizada Eu não sei agora Eu sei que ela Tem tipo um vampirismo Que você consegue Recuperar HP E isso é muito bom Para o bruxo Eu vou botar Então com certeza No pvp E no pve Ela é boa No pvp E no pve Ela é boa O que eu posso botar Top não Porque Não salvaria você Crucialmente Só em certos momentos No pvp Eu não sei se ela pode ser Esquivada Não Pode ser Ignorada Resistida Vou botar no pve No pve Ali Com certeza Você Sendo um bruxo Que já tenha vampirismo Também Nossa Vai agregar muito No pve É uma skill Muito boa Vou botar no pve No pvp Já não sei se ela pode ser Resistida Ignorada Enfim Vamos lá Temos aqui Círculo Círculo sombrio PVP puro Essa skill aqui É pvp puro No meu bruxo Eu uso Tá É uma skill Que mobiliza ali Ela te dá uma vantagem Né Naquele tempo Que o inimigo Está imobilizado Você pode já Tramar Alguma coisa Na arena Tá Tem algum plano Então é uma skill Com certeza É uma skill Absurda No PVP Tá Agora Charco Da escuridão Galera Essa skill Aqui Charco Da escuridão Ela dá um dano Eu não sei agora Mas quando eu usava Antigamente No meu bruxo É um dano Não é um dano Considerável É uma skill Eu vou botar Que não faz falta Não faz falta Porque Não dá um dano Legal A mobilidade Do inimigo Ela até prejudica Um pouco Mas não é nada Considerável Tá Eu acho que pode Ser resistida Eu vou botar Que não faz falta Beleza Mas se você Tem uma utilidade Para essa skill Ou já usa Por favor Deixe nos comentários Porque eu não Não sei Medo Putz Essa skill Aqui é top Essa skill É top É PVP Pura Essa skill Aqui galera Com certeza É PVP No PVE Os NPCs O boss Mini boss Resiste Não pega Neles Essa skill Aqui é PVP Puro É uma skill Top No PVP Tá Medo Vou até botar Na frente Aqui Ela é uma skill Muito Muito Maneira Muito Boa Tá Skill de medo Do bruxo Agora vamos Com o DK Espinhos Da morte Bom Já sabe Apenas Mais dano Nada Mais Que isso Apenas Mais Dano E temos Aí ó Emanar Escuridão Bom É uma skill Que ela dá Um dano Ela dá Um dano Mágico Se eu não me engano E Silencia Ela dá Um silence No oponente Ali É uma skill Vamos botar Que é PVP Que PVE Acho que ela não Funciona muito Ela pode ser Ignorada Pode ser resistida Eu acho Vou botar Que é uma skill De PVP Tá Não pelo dano O dano Dela Não é um dano Considerável Eu não sei Que eu não tenho Um DK Mágico Não sei Se é Se chega A dar Um K Vamos supor Assim Se você for Um DK Mágico Será Você é um DK Mágico Se você é Você usa Essa skill Aqui 5 barra 5 Ela dá Ela dá Um dano Legal Então Pô Deixa aí Nos comentários Vou botar Aquela absurda No PVP No PVP Eu creio Que pelo Pelo silence Pelo silêncio Que ela dá No inimigo Ela pode ser Estrategicamente usada Então vou botar Que emanar Da escuridão É boa Absurda No PVP Beleza Chamado É uma skill PVE Puro Isso que o PVE Puro Você chama A atenção Do inimigo Pra você Pode salvar Ali o seu O seu Healer Do grupo Tá Então é uma skill PVE Com certeza Você chama A atenção Do inimigo Pra você Você tanca Você é o DK Você é o tanque Do grupo Então com certeza É PVE Tá Fios da escuridão Bom Fios da escuridão É É uma skill Que atrai O oponente Pra você Você puxa ele Né E ele vai tomar Um dano A mais Durante aquele Tempo Que foi puxado Ali É uma skill Que eu não tenho 5 barra 5 Ela é uma skill Que eu não É uma skill Que eu acho Eu acho No DK Pode ser Que ela seja boa No PVP Com certeza Pra você Pegar classes Que usam Magia Né Classes que usam Cajado Classes que usam Arco e flecha Besta É bom Eles atacam de longe Então você tem que Chamar eles Pra poder Atacar eles Você ataca Corpo a corpo Então ela é essencial Bom Tendo em vista isso Eu ia botar Que não faz falta Mas tendo em vista isso Ela com certeza Faz falta No PVP Tá PVP com certeza É uma skill Que faz falta Tá E temos aí Escudo Sombrio Essa skill É melhor Que no DK Pra mim Porque é uma skill Que você usa Em você mesmo Não pode usar Em outro aliado É em você mesmo É uma skill Muito top Muito top Eu vou botar Ela é boa Tanto no PVP Quanto no PVE Tá Mas vou botar Que ela é melhor No PVE No PVP É uma skill Que dura bastante Ela tem uma Duração boa Ela pode ser melhorada No talento Eu botaria até Na top Mas o top ali Eu acho que já Tá legal Temos ali A skill do ceifador Do encantador E do necromante Tá legal ali Vou deixar aqui No melhor no PVE Tá É uma skill Muito Muito boa Do DK Tá Se você aí Não usa Você é um DK Que não usa Tem gente que não usa Essa skill aqui Galera Eu acho Deixa nos comentários Por favor Tá E aí O que é isso Dessa lista Gostou Tá Concorda aí Com tudo Discorda Enfim Essa é a minha Visão aí Na minha experiência Que eu tenho Como proscrito Se você gostou Do vídeo Deixa aquele joinha Que ajuda muito O canal Tá Se gostou Do vídeo Gostar Do conteúdo Se inscreva Pra não perder Os próximos vídeos Beleza Então é isso aí Mano Caco Na área Próximo vídeo É com escolhidos Então Valeu Fui Tchau 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 Tchau